Olá, eu sou Giovana Cunha e você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa toda semana tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. Os riscos de quem trabalha com a indústria da beleza. Enquanto uns vão em busca só de melhorar o visual, quem manipula os produtos precisa conhecer a reação que cada um pode provocar. Anotação certa? Lugar certo. A carteira de trabalho é um documento que registra a vida profissional do empregado e por isso ela não tem espaço para anotação desnecessária. Isso pode gerar até indenização. Sabe como? Veja agora no TV TST e só está começando. E que tal ficar em dia com as notícias que movimentaram a semana no Tribunal Superior do Trabalho? Veja os destaques. O jogador Wellington Cleito Gonçalves dos Santos, conhecido por Branquinho, não vai receber do Rio Preto a indenização que pediu na Justiça no valor de 2 milhões de reais. Ele foi contratado pelo Clube de Futebol em 2006 e no ano seguinte entrou com a ação na Justiça para receber rescisão indireta do contrato de trabalho porque teve três meses de salários atrasados. O Tribunal Superior do Trabalho entendeu que a rescisão do contrato pela falta de pagamento de salário faz com que o clube pague a multa do artigo 479 da CLT, que prevê a indenização equivalente a metade da remuneração a que tem direito o jogador até o fim do contrato. O Tribunal Superior do Trabalho condenou uma empresa no Espírito Santo a pagar indenização no valor de 150 mil reais aos herdeiros de um trabalhador portador de HIV, demitido por discriminação. O ex-empregado entrou com a ação na Justiça do Trabalho, alegando que a dispensa dele foi discriminatória por ser soropositivo. Ele era motorista e após descobrir que estava com o vírus, procurou a empresa para receber o auxílio-doença. Pouco tempo depois foi demitido sem justa causa. No TST, a empresa argumentou que a dispensa foi por causa da redução na procura por locação de veículos. Mas, de acordo com testemunhas, após a dispensa do motorista, outro empregado passou a exercer a mesma função. Por isso, o relator do caso na primeira turma, ministro Valmir Oliveira da Costa, concluiu que a dispensa foi discriminatória e condenou a empresa ao pagamento de 150 mil reais por dano moral aos herdeiros do funcionário, já que o trabalhador morreu há quatro anos. O Tribunal Superior do Trabalho condenou o Banco do Brasil a indenizar um empregado que desenvolveu distúrbios mentais em decorrência de assaltos dentro da empresa. Por isso, o funcionário entrou na justiça pedindo indenização por dano moral e por sofrer três assaltos na agência. No julgamento, o Banco do Brasil alegou que os problemas psicológicos do empregado não têm qualquer ligação com os assaltos. Mas na sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho, o relator, ministro Pedro Paulo Manos, condenou o Banco a pagar 300 mil reais de indenização, já que a atividade bancária oferece risco à integridade física dos empregados, que precisam manter contato com o dinheiro. O Tribunal Superior do Trabalho condenou a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a reintegrar um funcionário que aderiu ao programa de demissão voluntária depois de sofrer pressão psicológica. O funcionário do Piauí, pressionado a aderir ao plano, entrou na justiça do trabalho pedindo a reintegração ao emprego. No julgamento, a empresa defendeu a validade da adesão ao programa de demissão voluntária. A empresa alegou que os empregados são regidos pelo regime seletista de trabalho e que não têm direito à estabilidade. Mas a relatora do caso, na sessão 1 de dissídios individuais, ministra Delaide Miranda, condenou a Conab a reintegrar o funcionário ao emprego. Segundo a ministra, a empresa pressionou os trabalhadores a aderirem o plano de demissão. Em busca da beleza, tem gente que faz de tudo. Basta sair um tratamento ou uma técnica nova e lá está o paciente para conferir os efeitos. Beleza para uns, perigo para outros. Os profissionais da área de estética precisam tomar uma série de cuidados para não prejudicar a própria saúde. Quando o assunto é beleza, ninguém quer ficar de fora. Não faltam no mercado produtos para tratamento dos cabelos, do corpo, salões de beleza lotados, clínicas de estética concorridas. Vale praticamente tudo para ficar mais bonito. Nos bastidores de tudo isso, profissionais como cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, trabalhadores submetidos a uma jornada bem puxada. Eu fico em média por dia de três horas na academia, fazendo pilates, natação e musculação. Porque se eu não fizer, eu já fiz o teste, se eu não fizer, eu vou começar a sentir dores. Isso vai me prejudicar no meu rendimento. Porque eu estou nessa profissão tem 12 anos, então são 12 anos trabalhando todos os dias em pé. Nos salões de beleza, o corre-corre é grande para dar conta de todos os clientes. Neste salão em Brasília, os atendimentos chegam a 200 por dia, entre manicure, corte de cabelo, massagem. E para dar conta de tudo isso, são cerca de 80 profissionais que se dedicam um dia e noite ao mundo da beleza. A gente só ganha se trabalha. Então vai do interesse de cada profissional, né? Querer ganhar mais, tem que trabalhar mais. Então muitas das vezes, quer dizer, a maioria das vezes eu trabalho todos os dias, uma média de 12 horas por dia ou mais. Eu faço o que eu amo, né? Então eu sou muito feliz na minha profissão. Mas às vezes estressa quando tumultua, né? Quando tem muitas clientes ao mesmo tempo e a questão do horário, então isso estressa um pouco a gente. Além das horas em pé, muito trabalho com as mãos e o estresse do vai e vem durante todo o dia. A rotina é a mesma em todos os salões e os problemas também. Depois de quase 20 anos de profissão, Tânia já sofre as consequências de tanta dedicação sem atenção à saúde. Ao longo da profissão, além do estresse, foram alergias e dores na coluna até desenvolver fibromialgia. Quando eu descobri que era fibromialgia, a doença já estava avançada. Então hoje eu me encontro num grau de fibromialgia que num serviço público ou se eu tivesse uma carteira assinada, não fosse a dona, ele me daria aposentadoria. Entende? Então assim, eu nunca sei como eu vou terminar o dia e nem se eu vou começar no outro dia. Então eu estou assim num tratamento com antidepressivo, analgésicos, muito forte. Depois de tantos problemas, ficou arrependimento de ter deixado a saúde e a segurança em segundo plano. Eu me arrependi muito. Você vai deixando de gostar, não vai priorizando a sua saúde, né? E alimenta muito mal porque a gente não tem uma hora certa para se alimentar. No mercado da estética, produtos e tratamentos novos são lançados a todo momento. E alguns podem trazer graves problemas. A onda das escovas progressivas que invadiram os salões no início dos anos 2000 já tem deixado sequelas em alguns profissionais. Segundo este cabeleireiro, o problema pode ficar ainda maior, já que muitos profissionais não têm carteira assinada e nem pagam o INSS. Os meus sete profissionais que saíram do salão por desobedecerem as minhas ordens, e eles saíram por vontade própria porque queriam fazer as químicas proibidas e eu não permitia, então eles tiveram que tomar outro rumo. Lá na casa deles, ou sei lá onde, eles trabalhavam e ganhavam o triplo. Nisso, eles deixaram de pagar, de contribuir, tiveram câncer derivado dos produtos de formol, sucumbiram até o último dia e tiveram pouco apoio do governo porque eles não tinham o INSS pago. E se a exposição ao risco é grande, os profissionais precisam de garantias na lei para cobrir os prejuízos em caso de acidente de trabalho. Veja agora qual é o caminho legal para recorrer. A profissão do cabeleireiro é uma das mais antigas do mundo, mas no Brasil, só agora a categoria dá os primeiros passos em direção à regulamentação da profissão. A lei que prevê as regras para profissionais da beleza foi sancionada em janeiro deste ano. Para presidente do Sindicato dos Cabeleireiros do Distrito Federal, a lei já é um primeiro passo, mas ainda há muito a ser feito. A regulamentação é uma coisa muito vaga, né? Ela foi aprovada de uma forma que deixou tudo muito solto. Eu acredito que a intenção da presidenta, na verdade, foi deixar que o setor abrisse a discussão e juntos a gente construísse alguma coisa bacana que realmente possa vir a fortalecer mesmo o setor de beleza. Chegou a hora dos profissionais desse campo despertarem para isso. Mas o campo de trabalho, a condição, os materiais, o respeito, a liberdade que eles têm para fazer o que quiserem e o lucro, o valor, ou seja, a comissão, é muito bom. A lei sempre é benéfica. Tem que haver lei. A meta agora é estabelecer regras para garantir boas condições de trabalho a todos os cabeleireiros, já que no setor é comum que profissionais trabalhem como autônomos e sem carteira assinada. A maioria das empresas do nosso setor trabalha de uma forma completamente irregular. Porque o nosso acordo coletivo prevê que para o contrato de locação de espaço valer, ele tem que ser chancelado pelos dois sindicatos, sindicato patronal e sindicato laboral. E o profissional tem que estar inscrito no INSS, ou seja, ele tem que estar recolhendo o INSS. Se você for visitar salões de beleza hoje em Brasília, você não vai achar 20% que trabalha dessa forma. Então, muitas vezes, ele abre mão dos direitos trabalhistas por uma coisa mais imediata, um comissionamento maior. E o próprio empresário, pela dificuldade que é hoje dentro do setor, a gente tem dificuldade também de manter um profissional com carteira assinada e arcar com todos os encargos trabalhistas, enfim. Os problemas aparecem quando esses profissionais sofrem um acidente de trabalho. Nesses casos, o funcionário tem que provar que a empresa teve culpa pelo acidente. É muito comum onde não haja uma relação de emprego, somente uma prestação de serviço. Nesses casos, também é comum que haja uma responsabilidade objetiva do tomador dos serviços, mas sempre podendo apurar quem é o responsável ou o culpado pelo acidente. Problemas à parte, os profissionais que trabalham com a beleza não abrem mão da profissão. O nosso setor, na verdade, está precisando de dar uma sentada e realmente trabalhar. Nós ainda estamos trabalhando ainda de uma forma muito amadora, eu acho. Eu acho que a área de beleza está precisando de se profissionalizar mais. Principalmente o empresário que é dono de salão, a gente está precisando mais de se informar e procurar ter uma qualidade bacana de trabalho para a nossa equipe. Porque você não tem uma empresa se você não tiver uma equipe. A sua equipe tem que estar trabalhando, tem que estar feliz também, tem que estar satisfeita com o resultado. Nós estamos trabalhando nisso, a satisfação da equipe, como a gente faz para esse profissional se sentir seguro, se sentir valorizado, se sentir respeitado. E se sentir feliz no seu ambiente de trabalho, eu acho que falta pouco, porque a nossa profissão é uma profissão bacana, a gente gosta daquilo que faz. Ninguém escolhe por acaso, a gente realmente gosta do que faz. E se você quiser mandar uma sugestão sobre profissões que gostaria de ver no quadro Acidente de Trabalho, mande um e-mail para nós. Anote aí, tv.just.br. Bem, a Instrução Normativa nº 3 do TST tem nova redação. Veja o que ela diz. A nova redação da Alínea G da Instrução Normativa nº 3 determina que a expedição de mandado de citação, penhora e avaliação em fase definitiva ou provisória de execução deve levar em conta a dedução dos valores já depositados nos autos, em especial o depósito recursal. Com essa alteração, o juiz, ao expedir o mandado de penhora, ele já deve considerar esses valores depositados. Isso vai agilizar o processo de execução, beneficiando o funcionário que vai receber antes os valores que são devidos e, ao mesmo tempo, vai beneficiar as empresas também, porque vai evitar um processo de execução que traz sempre prejuízos à empresa. Então, do valor que já tiver sido depositado, bastará a liberação desses valores para o funcionário. Se o valor for superior ao que já estiver depositado, será, então, executada tão somente essa diferença. Então, é uma mudança que, no final, é benéfica para ambas as partes e, com certeza, vai agilizar em muito o recebimento e a efetivação do recebimento dos valores pelos empregados. No próximo bloco, tem julgamento. Uma anotação indevida na carteira de trabalho pode gerar indenização por dano moral. Você confere daqui a pouco. Até já! A carteira de trabalho é um documento que acompanha o empregado a vida toda. Ela faz um histórico dos lugares que ele já trabalhou, por quanto tempo, os cargos que ocupou, é o passaporte para a conquista de direitos. Veja na reportagem. A carteira de trabalho é o documento que registra a vida profissional do brasileiro. Reúne informações que garantem direitos, como a aposentadoria, o seguro-desemprego e o fundo de garantia por tempo de serviço. Além do registro, devem também constar no documento as alterações salariais, férias e licenças. Mas já uma anotação desnecessária pode caracterizar outro tipo de direito. Ela pode pleitear, sim, na Justiça do Trabalho, uma indenização por danos morais. Porque pode ser que no futuro ela tenha problemas em arranjar trabalho ou emprego com essa anotação desabonadora. O caso que chegou ao Tribunal Superior do Trabalho é de uma funcionária contratada pela empresa de Xerox Comércio e Indústria, que não fez o registro na carteira de trabalho da empregada. O vínculo só foi reconhecido por determinação judicial e ficou anotado na carteira. A empregada entrou com novo recurso na Justiça pedindo indenização por dano moral, alegando que pela CLT é proibido fazer anotações sem necessidade na carteira de trabalho. Ao julgar o processo, o TST entendeu que a observação feita pela empresa é discriminatória e prejudica o trabalhador. A subseção 1, especializada em dissídios individuais, condenou a Xerox a pagar indenização por dano moral à funcionária no valor de R$ 5.000. Acompanhe agora um resumo do julgamento no Tribunal Superior do Trabalho. Relator Excelentíssimo, Sr. Ministro Brito Pereira, processo ERR 74.500, dígito 48, Embargante, Sirlene Pereira Alves. Embargada, Xerox Comércio e Indústria Limitada. Impedimento declarado pela Excelentíssima Sra. Ministra Maria Cristina Peduzzi. Uma palavra ao ministro relator, Brito Pereira. O Sr. Presidente, Srs. Ministros, trata-se de... O tema principal é pretensão à indenização por danos morais, em razão de que o empregador, ao anotar a carteira de trabalho, afirmou que o faria em cumprimento à decisão judicial. A igreja turma asseverou que o registro feito pela reclamada, na CTPS da reclamante, de que a anotação do contrato de trabalho decorreu de, aspas, decisão judicial, aspas, não caracteriza dano moral e deu provimento ao recurso de revista interposto pela reclamada, aspas, para, restabelecendo a sentença, julgar improcedente ação trabalhista. Fecho aspas. E transcrevo aqui os fundamentos do voto condutor daquele acórdão, que também transcreve trecho significativo do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. E leio apenas um trecho que me pareceu significativo daquele acórdão que serviu também de base para os estudos. Para que diz o Tribunal Regional da 17ª Região? Para que seja configurado o dano moral, é necessário que haja o nexo causal entre a ação ou omissão voluntária, culposa, negligência ou imprudência da reclamada e a lesão sofrida pelo reclamante caracterizadora do dano. Em caso, prossegue o regional. A anotação realizada na CTPS conforme decisão judicial, expressão entre aspas, e, duvidosamente, não se encontra incluída entre aquelas exigidas e preconizadas pela legislação em comento, não contendo nenhuma informação que seja necessária para o registro da vida profissional do empregado e que, assim, a tornasse justificada. Essa é uma expressão do Tribunal Regional que, certamente, inspirou aquela corte a reformar a sentença. A reclamante, inconformada com a decisão da Igreja Turma, que julgou improcedente a pretensão por entender a ausente ofensa à sua dignidade, recorre de embargo sustentando que a reclamada excedeu ao anotar a sua CTPS de que a retificação decorreu de decisão judicial porque, referida a anotação, aspas, macula o nome profissional do empregado prejudicando em todas as tentativas futuras de colocação. Fecho aspas. Resultando em dano moral porquanto é sabido, diz a reclamante, que as empresas se recusam a contratar empregados que já tenham postulado perante a Justiça do Trabalho. Há dois que o artigo 29 da CLT especifica as anotações, aponta a violação ao artigo 29 para a focoada da CLT e o 187 do Código Civil e transcreve arestos para confronto de teses. Estou já afastando a violação porque o recurso de embargos não cabe por violação à disposição de lei. examino a divergência e encontro especificidade a justificar o conhecimento dos embargos em razão do que deles conheço, senhor presidente. Há um tema sobre o valor arbitrado, mas esse vem carente de fundamentação, a jurisprudência transcrita não é específica e adoto e não conheço porque ele não atende ao conceito inscrito na súmula 297. No tema conhecido, danos morais, configuração, registro na CTPS, que é a anotação do vínculo de emprego decorrer de determinação judicial, anoto essa discussão, anoto o texto do artigo 5º, inciso 9, da Constituição da República e acrescento. Conforme os termos da disposição constitucional referida, o dano moral adveria de mácula imposta por outrem à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas. É que o pilar do meu voto, já esclareço, resulta da ideia de que o dano moral na espécie resulta da violação à dignidade, quando há violação à dignidade do empregado na espécie. E digo que para a caracterização do dano moral é necessário a ocorrência concomitante dos requisitos do ato ilícito e o dano e o nexo causal. Então, se é certo que a anotação da CTPS de conduta desabonadora provoca desgaste à imagem do empregado, dificultando o seu acesso a novo emprego, não é menos certo que o artigo 29, referido nas razões 29 e 31, dispõe ou vedam as anotações desabonadoras ao empregado. E não há como se encontrar ilicitude, pelo menos no meu modo de ver, na indicação do ato em que se faz por cumprimento à decisão judicial. É a reafirmação da força da decisão judicial. Portanto, é igualmente certo a meu juízo que o registro do contrato de trabalho na CTPS, com a observância de que dita anotação resulta do cumprimento de determinação judicial, não gera direito à indenização por danos morais, nem importa dano a danos morais, pois não configura ofensa à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem do reclamante, muito menos à sua dignidade como pessoa humana ou como empregado. Dessarte, não restou configurado o ato listo capaz de gerar o direito ao pagamento de indenização pretendida. Entendo por isso que a anotação feita pela reclamada constitui apenas o cumprimento da obrigação determinada judicialmente e retrata a realidade, qual seja a de que o contrato foi reconhecido pela via judicial. Ressalto que a anotação na CTPS mencionando o reconhecimento judicial de vínculo de emprego não se enquadra na definição de anotação desabonadora prevista no artigo 29, parágrafo 4º. Aqui, devo esclarecer que não estou, senhor presidente e senhores ministros, examinando a arguída, a violação, artigo 29. Estou apenas declinando os fundamentos, porque compreendo que esse ato do empregado não atinge a honra, nem a dignidade, nem a imagem do empregado como pessoa ou como profissional. E trago precedentes extraídos dos julgamentos da 4ª, 8ª, 1ª, 5ª e 7ª turmas desta corte, entre eles, uma do ministro Barros Levenhage, da 4ª turma, conclui sua excelência, é indissernível ilicitude no ato do empregador, pois somente cumprir a obrigação determinada judicialmente pelo que não viola o artigo 5º, 9º da Constituição. Um da ilustre lava da eminente ministra Dora Costa, que não se configura ilicitude capaz de gerar direito a pagamento de indendiação por dano moral, o A do empregador que registra a anotação afirmando a decorrente de decisão judicial. De modo que, então, tem outros aqui, da ministra Maria Cristina Peduzzi, na igreja 8ª turma, do ministro Ives Gandra, na igreja 7ª turma. Eu concluo, portanto, por negar provimento aos embarques. Eu também compartilho da preocupação que certamente é de todos, no sentido de que não haja banalização de nenhum instituto do direito do trabalho, maiormente o da indenização por dano moral e material. Reconheço que, a propósito do dano moral, às vezes há alguns excessos e há pouco e pouco a jurisprudência vai se sedimentando certamente para corrigir esses excessos. Excesso que, em geral, reside mais na postulação do que propriamente na jurisprudência, no reconhecimento de dano moral, em hipóteses que, tecnicamente, a meu juízo, não se configurariam. No caso, em apreço, estou convencido de que é patente, com a devida vênia, a lesão ao direito à imagem do empregado. Reconheço que não se vislumbra no cumprimento da decisão judicial uma lesão à dignidade do empregado, tal como se poderia vislumbrar a uma primeira análise. mas lesão à imagem parece-me inquestionável. O dano moral se traduz no quê? Numa lesão aos direitos íncitos à personalidade, aos direitos personalíssimos. A imagem, por disposição constitucional expressa no artigo 5º, inciso 10, está dentre os direitos íncitos à personalidade tutelados pelo ordenamento jurídico nacional. E por que a lesão à imagem no caso em apreço? Porque para todos os efeitos, não para os efeitos, não para os técnicos, para os juristas, mas no seio popular, na imagem popular, aquele que demanda em face do empregador se acha numa condição de desdouro. Isso traduz uma pecha para o empregado, a condição de demandante, de reclamante perante a justiça do trabalho. Inequivocamente, esse empregado fica estigmatizado perante a sociedade, perante o meio empresarial, notadamente, e é claro que isso macula um dos direitos íncitos à personalidade, que é, precisamente, o direito à imagem. dizer-se que não há fundamento legal, constitucional para o reconhecimento de lesão moral dessa natureza, parece-me um equívoco, porque o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, não só é expresso, como a meu juízo, não exaure os direitos íncitos à personalidade tutelados e passíveis de violação e, portanto, de gerar direito à indenização. Basta-se pensar, por exemplo, no sagrado e supremo direito à vida, que não está referido ali e que, no entanto, ninguém nega que a lesão a esse bem supremo pode provocar um... pode provocar o direito a indenização. por dano moral. Eu diria mais que, neste caso, não só há data velha, dano moral plenamente caracterizado, mas podem sobreviver efeitos, danos materiais derivantes desse dano moral, no que esse empregado ficar, como costuma ocorrer, em face de uma anotação desabonadora desse já ex, ficar privado da possibilidade de arranjar um novo emprego, o que é, como sabemos, comuníssimo, comuníssimo, tal a gravidade que se reveste esse tipo de anotação. Penso que a hipótese do artigo 39 da consolidação das leis do trabalho em nada se equipara a esta solução, porque ali não há o fator determinante que há no presente caso, e que está subjacente no presente caso, que é, a meu juízo, a malícia patronal de estigmatizar o empregado, de que ele é um demandante, na condição de demandante, portanto, tomem cuidado, porque ele poderá, o potencial e o futuro empregador, poderá também ser vítima desse atual demandante. Eu vou pedir as maiores, as maiores vênias à corrente do iminente ministro relator para filiar-me ao entendimento abraçado pelo voto divergente do ministro Horácio Sena Pires. E proclamo que a sessão, por maioria de votos, vencidos o ministro relator, o ministro Ives e o ministro Moura França, que negavam provimento aos embargos, deu-lhes provimento para restabelecer o acordo regional. Senhor presidente, lavrará o acordo o ministro Horácio Sena Pires. Pois não, ministro... Senhor presidente, eu peço juntada de voto vencido ao pé do acordo e que, se vossa excelência, se eu quiser conceder as notas degravadas... Justificativa de voto vencido para o ministro Brito Pereira, notas degravadas para a sua excelência e para o ministro Horácio. Senhor presidente, eu também peço notas, por favor. Para o ministro Pimenta também. Também peço notas, senhor presidente. E não perca no próximo bloco os direitos de quem é ou não sindicalizado. Daqui a pouco. Até já. No TV TST, você tem espaço garantido para tirar as dúvidas sobre a justiça do trabalho. A estagiária Adriane Ferreira quer saber. Quando o sindicato ganha ação na justiça, somente os sindicalizados recebem o benefício ou os empregados da categoria recebem também? Essa pergunta do telespectador é muito interessante. Exige, no entanto, a abordagem sobre dois aspectos. O primeiro deles é que a substituição processual pelo sindicato é ampla e abrange tanto os associados quanto os não associados. Trata-se de interpretação do Supremo Tribunal Federal ao artigo 8º da Constituição nesse sentido. Agora, o outro aspecto que precisa ser abordado é que no caso concreto pode acontecer casos em que o pedido não é abrangente de toda a categoria e em razão de algum fato concreto do processo pode ser que determinados processos ou processos antigos antes dessa interpretação do Supremo imprimindo a abrangência pode ser que determinadas ações que estejam hoje em curso beneficiem apenas associados e não toda a categoria como a Constituição e a jurisprudência como o nosso ordenamento jurídico hoje admira. Honorário advocatício é o valor pago ao profissional que defendeu a causa pela parte que venceu o processo mas na Justiça do Trabalho a hipótese de condenação em honorários é diferente da Justiça comum. E para falar sobre as diferenças da cobrança dos honorários na Justiça do Trabalho eu converso agora com o ministro do TST Brito Pereira. Olá ministro muito obrigada pela presença do senhor aqui no TV TST. estou à disposição. Ministro eu gostaria de começar por essa pergunta qual que é a diferença da cobrança dos honorários na Justiça comum para a Justiça do Trabalho? Tem algumas diferenças básicas eu trato os honorários advocatícios na Justiça do Trabalho como honorários assistenciais porque esses honorários pagos no âmbito do processo do trabalho se revestem em favor do sindicato. Por quê? porque se condena em honorários advocatícios na Justiça do Trabalho quando a parte litigante ou reclamante é pobre e está assistido pelo seu sindicato de classe. Essa é uma questão básica. Na Justiça comum é diferente. Lá tem os honorários que se chamam honorários de sucumbência pura. ou seja, basta que a parte perca a ação para que ele deva pagar os honorários àquele que ganhou. Qualquer das partes o autor ou réu se perdeu a ação ele pagará os honorários ao advogado da parte contrária da parte portanto que ganhou. São os honorários de sucumbência. Esses honorários que são mesmo honorários advocatícios eles se revertem em favor não da parte mas do advogado da parte que venceu mesmo. Então são revestidos em favor do advogado. Na Justiça do Trabalho ainda que o reclamante por exemplo tenha advogado mas se esse advogado é fornecido pelo sindicato esses honorários o advogado não recebe. Eles serão revestidos em favor do sindicato propriamente dito. Essa é a diferença mas o senhor disse que o litigante no caso a pessoa que está recorrendo tem que ser pobre é simples a pessoa chegar e falar olha não posso pagar eu sou pobre como que é isso ministro? Como é que eu vou provar que uma pessoa realmente não tem condições de pagar? É simples. É uma disposição de lei e hoje não há nenhuma discussão em torno dessa disposição legal. A lei que instituiu a assistência judiciária fixou algumas bases e algumas situações a parte terá que declarar que é pobre e que não tem condições de suportar despesas do processo sem prejudicar seu sustento ou da sua família esse é um requisito para a parte da justiça do trabalho ser beneficiária da assistência judiciária e se ele declara que é pobre ou prova que ganha menos do que dois salários mínimos ele tem direito a essa assistência judiciária aí ele está isento do pagamento de custas do processo e se ele pobre dessas condições está assistido pelo seu sindicato de classe e somados esses dois fatos ele pode requerer ao fazer ação ao propor ação requerer que se condene a parte recorrida ou a parte reclamada a empresa o empregador no caso a pagar os honorários assistenciais que chamamos de geral honorários advocatícios mesmo e então esses honorários vão para o sindicato na justiça comum independentemente de ser pobre de estar lá não tem assistência sindical dessas hipóteses independentemente de ter um ou dois advogados basta uma das partes perder a causa perder a ação que ele paga para o outro seja o autor seja o réu uma outra diferença entre os honorários assistenciais e os honorários de sucumbência é que lá na justiça comum ditado pelo CPC diz dos honorários da sucumbência parcial sucumbência é ser condenado em algo ou embora não sendo condenado em algo que aí seria o caso do réu no nosso caso o reclamado basta que ele perca a ação se ele é autor ou é reclamante se ele perdeu a ação lá na justiça comum ele paga os honorários àquele que ele acionou essa é a sucumbência é uma é uma condenação ou o o improvimento do seu pedido agora ministro essa diferença só existe na justiça do trabalho e por que que ela foi instituída na justiça do trabalho ainda vige o o que se chama de justo postulante a CLT prevê que qualquer das partes pode ingressar com a ação o reclamante pode ingressar com a ação sozinho independentemente de advogado e o reclamado pode fazer a defesa sozinho independentemente de advogado e os sindicatos tem um papel de assistência eles recebem as contribuições sindicais as alguns outros já cobram mensalidade e mas o sindicato da época da CLT é muito incipiente e pobre o que se o que o o tribunal superior do trabalho a justiça do trabalho de um modo geral entendeu é que não caberia honorar as advocatistas na justiça do trabalho por uma série de razões inclusive porque na possibilidade de uma ação trabalhista ser julgada improcedente o empregado que ingressou com a ação já é pobre e perdeu a ação vai ficar devendo e uma série de outras circunstâncias mas depois surgiu o fortalecimento do sindicato os sindicatos começaram a dar maior assistência aos empregados e se reconheceu que se ele é pobre ele não pode pagar a despesa do processo e está assistido por advogado do sindicato é importante que o sindicato receba esses honorários que são as honras pelo trabalho agora pela experiência do senhor nos julgamentos a maioria dos julgamentos hoje tem a participação de advogados do sindicato o senhor percebe isso? não a maioria não mas nas regiões em que os sindicatos estão mais organizados aí sim nessas regiões os sindicatos estão mesmo oferecendo advogados para os seus para os seus filiados e isso sem dúvida nenhuma é porque o sindicato vê a possibilidade mesmo de desse trabalho do seu advogado reverter em favor dele essa arrecadação o que é sem dúvida nenhuma muito justo aqui no Tribunal Superior de Trabalho ano passado nós mudamos a jurisprudência em torno da fixação dos honorários agora nós definimos que na ação recisória é devido honorários de sucumbência tal como na justiça comum essa é uma novidade do ano passado de maio e naquelas ações em que o sindicato não o trabalhador mas o sindicato ingressa em favor de toda a categoria nós concedíamos apenas se o próprio sindicato dissesse que os seus substituídos aqueles beneficiários da ação eram pobres porque a assistência já estava evidenciada agora nós mudamos também ano passado e é bom a gente deixar claro que essa mudança houve ministro porque são valores vamos dizer assim são valores consideráveis com certeza então o que nós mudamos quando o sindicato propõe uma ação em favor de toda a sua categoria ou de parte da categoria ou um grupo de trabalhadores mas ele figura como substituto processual substituto dos trabalhadores nós também já estamos concedendo apenas e tão somente porque ele está na ação como substituto processual e aí nós temos duas hipóteses de honorários de sucumbência na justiça do trabalho hoje então o mundo está mudando a jurisprudência também está mudando e dizíamos no começo das diferenças entre um e o outro aqui na justiça do trabalho os honorários advocatícios de modo comum em razão da assistência do sindicato lá na justiça comum em razão da sucumbência pois bem em breve os honorários advocatícios na justiça do trabalho também serão em razão da sucumbência há projetos de lei no congresso e posso assegurar mais de dez tratando exatamente dessa matéria um que já está avançado e prevê os honorários advocatícios pela só sucumbência quem perder paga os honorários só não tem um detalhe que eu apreciaria muito que tivesse esse projeto é que enquanto lá na justiça comum a disposição do código de processo civil garante que no caso de sucumbência recíproca o que é sucumbência recíproca são as duas partes se cada um é vencido em parte alguém pede três títulos ou pede uma indenização porque o cidadão invadiu a sua propriedade e se verifica que ele não invadiu tanto ou pelo menos a indenização que ele pede é de cinco mil reais e se lhe concedeu três mil reais ele sucumbiu em parte do seu pedido é então e como os honorários são lá são equacionados segundo a dificuldade do que enviou o processo segundo o tempo que o processo andou segundo o zelo do profissional e segundo a sucumbência o que se dá é que se ambas as partes cada um perdeu um pouco o autor perdeu um pouco do pedido e o réu perdeu um pouco também porque pediu a improcedência mas foi condenado em parte então a possibilidade de se fazer esse equacionamento cada um responde pelas custas e pelos honorários no que equivale a parte que sucumbiu então a gente pode aguardar que vem mais mudança por aí então embora os projetos que estão aí prevejam esses honorários eles não estão prevendo esses honorários segundo a sucumbência parcial só diz o seguinte na justiça do trabalho aquele que perder a ação isso não são as palavras do projeto mas aquele que sucumbir aquele que perder a ação pagar honorários ao aquele que ganhou seja empregado ou empregador seja empregado seja empregador não me vai fazer barulho né ministro eu tenho cá minhas dúvidas tenho cá minhas dúvidas se esse projeto não não trará algum detalhe sobre a possibilidade de se isentar o litigante pobre o reclamante de um modo geral às vezes o reclamante ingressa com a ação e ao final essa ação é julgada em procedente ele vai pagar honorários advocatícios a Volkswagen de onde ele era empregado e aí quando ele tiver que pagar os honorários ele vai pagar os honorários que foram combinados entre a outra parte e o advogado dele como é que é isso ministro tem uma tabela o juiz arbitra ah certo o juiz arbitra na justiça do trabalho é no máximo de 15% do valor da causa o valor dos honorários mas aí a gente tem causas milionárias sim na na justiça comum é de 10 entre 10 e 20% a lei já prevê entre 10 e 20% a questão das causas milionárias fica por conta da matemática por conta do cálculo porque é um se é milionária provavelmente o trabalho também foi mais exaustivo do que aquela não milionária ou dano mas tudo fica a critério do juiz dentro daquela faixa que se estabelece na justiça do trabalho o projeto também prevê essa há projetos que prevê de 10 a 30% mas hoje o que se tem hoje na realidade são honorários contratados o reclamante contrata o seu advogado particular fora do sindicato ele quer um advogado e contrata esse advogado então ele faz um contrato de honorários esse contrato não há nenhum problema de ele estar nos autos ele pode ser registrado em cartório pode deixar de ser registrado pode ser verbal mas de regra eles fazem os advogados fazem contratos escritos se nada bonitinho ministro muito obrigada pelos esclarecimentos e vamos aguardar as mudanças aí e obrigada pela presença do senhor aqui no TV TST tudo bem vim com prazer muito obrigado de onde vieram e por onde passaram até chegarem ao TST por ordem de antiguidade fique agora com a biografia do ministro Augusto César de Carvalho o ministro Augusto César Leite de Carvalho nasceu em Sergipe na cidade de Aracaju é bacharel em direito pela Universidade Federal do Estado mestre em direito constitucional pela Universidade do Ceará mestre e doutor em direito das relações sociais pela Universidade Castila La Mancha ingressou na magistratura trabalhista em 1990 como juiz do trabalho substituto do TRT da 5ª região na Bahia foi promovido ao cargo de juiz presidente da 2ª Junta de Conciliação e Julgamento de Aracaju em abril de 1993 atuou no Tribunal Regional do Trabalho da 20ª região em Sergipe inicialmente como juiz convocado em 1994 e 2001 em 2003 foi promovido a desembargador federal do trabalho e no bienio 2004 2006 exerceu a presidência do TRT da 20ª região foi diretor da EMAT 20 Escola da Magistratura do Trabalho da 20ª região de 2007 até a posse no cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho em 14 de dezembro de 2009 em vaga aberta com a aposentadoria do ministro Ríder Nogueira Brito E que tal seguir o TST em todas as redes sociais? Ele está no Twitter no Facebook no Youtube e se quiser acompanhar as notícias no Tribunal Superior do Trabalho em tempo real o caminho é o site tst.jus.br na semana que vem tem mais TV TST eu espero você até lá TST